Aí Cris, aí Rafa Dá uma olhadinha aí Ó, cata o pão aí e vem pra cá por favor Rodrigo, libera mais o seu, libera mais Dá uma olhadinha aí, rapaziada, deixa eu ficar na frente Dá uma olhadinha, na cabeça, gordão Aí ó, olha aí ó, sai do marão, sai do marão É tudo, viu? Deixa eu ficar aí, tá é eu, irmão Parabéns, moleque Parabéns, na cabeça Parabéns, na cabeça Parabéns, na cabeça Subiu! Subiu! Você é louco na cabeça. Vem, 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 para nós. Foi! Opa, hein, moleque? Bora, bora, chega! Bora, caralho! Vai, Rodrigo, logo, caralho! Morrendo! Não consegue nem andar. Bora! Ficou bonito pra caralho, Valandro. Que show, velho! Puta que pariu, mano! Bora, caralho! Só para o ar que eu sou! Só para o ar que eu sou! Só para o ar que eu sou! Valeu, rapaziada! Obrigado, rapaziada! Caralho, isso aí, rapaziada! Valeu, molecada! Valeu! Resistência, porra! Bora! Parabéns, caralho! É louco! Puta que pariu! Parabéns, Pedral! Parabéns, Pedral! Um show! É, está bem! Ele está bem! Voltou lá! Solteu, Magiral! Não foi lá! 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 Não foi lá!